Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Tetra e estamos na Westzone ainda O último vídeo que saiu no canal, eu vim aqui pra fazer uma manutenção básica e já aproveitei pra ver quanto que gastaria Eu vim na verdade fazer alinhamento e balanceamento, quanto que gastaria pra deixar o carro zero Filtro, óleo, ar-condicionado, todos os filtros na verdade, ar-condicionado, limpeza, ar-condicionado, alinhamento, balanceamento E deu tudo certo, vai correr lá no último vídeo pra você ver, ficou bem legal, a Westzone faz um preço muito bom E seguidor tem desconto, e aí a gente parou o carro aqui pra ir embora, eu olhei e falei Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Glória a Deus, glória a Deus Acho que eu vou colocar o Jetta no dinamômetro, a gente tem que abastecer e ver quanto que ele tá fazendo Eu acho que vai dar bom, o que você acha, Gu? Acho que vai dar ótimo Vambora lá Bom galera, meu carro só tá com remap de motor e câmbio, tá com intake da Race Chrome Só que tá sem um downpipe, que é uma coisa que faz muita diferença no fluxo Então eu espero grandes coisas Agora com suspensão, agora tá com pneu, tá com uma roda maior, tá com suspensão Não vai fazer grande diferença a roda maior Eu quero ver o quanto que vai dar Já passei uma vez, agora passar em outro dinamômetro é normal os dinamômetros darem valores diferentes Vamos ver quanto que vai dar aqui Quanto você acha, Gu? 150, só Eu acho uns 150, 255 Com a roda grande Grande não, né? Um pouco maior Agora eu quero passar no dinamômetro pra ver o torque e pra poder levantar o voltão O torque é vindo dentro dessa perna, é torque Eu não acredito que ele envelopou o carro e vai ver se o carro, oh meu Deus Se deu de perda, ele deu de perda, ele deu de perda, ele deu de perda Ai, caralho O carro, quando você envelopa de vermelho, ganha 30 cavalos a mais Entendi Papai, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, rapaz O carro tá amarrando o carro sem amarrar, mano Você me mandou E eu falei o quê? Ai, 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 ai Você escutou falar alguma coisa? Você escutou falar alguma coisa? É verdade Quer dizer, às vezes não Vai, Valtão, pelo amor de Deus, vai Eu não falei nada, velho Tá bom, vai, 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 vai Solta tudo aí Que assoltei, mano Solta mais Não tem como Ah, lógico, aí viu Ah, como é que não tem como Valtão Oi Quanto você acha que vem? Ah, eu acho que vem uns 120, né 120, é ou com o Ford Line não, caralho? Ah, entendi Ó, tá, o modelo original é 200 Tá com a remapa de motor e câmbio, 50, só que assim não vai Ah, mas na qual vem eu acho que eu vou ver uns 240, 250 Ah Eu acho que eu vou 250, velho E você, velho? Acho que eu vou 240 240 240? Já caiu baixo O Jetta original são 200 cavalos Sempre vem um pouco a mais, a Volkswagen não fala precisamente Eu já passei no dinamômetro, deu 260 arredondando Mas eu realmente quero saber porque eu sempre passo o carro nesse dinamômetro aqui da West Zone Ô Valtão, quanto tu quer pra passar o dinamômetro aqui? Três puxadas, R$100,00, R$150,00 a hora pro acerto, vindo com o preparador R$700,00, você acerta tudo aqui? R$700,00, você acerta tudo aqui? Conte da moto E isso é um carro turbo, né? Tudo aspirado Aí tipo, remar as coisas assim é o valor mais rápido, né? Tem que remapiar, todas as coisas assim Bom, a parte que o Valtão não gosta é que o seguidor ainda tem desconto, né? Então, aí é com ele, ó Que vocês vão brigar com ele É o Simon falou, se vira Manda o Simon pra merda O Simon falou Quando for ser servidor seu, ganhar desconto Veio pelo DUB? Veio pelo DUB Brasil ganhar desconto Fechou? Olha o desconto aí, mano Aí se estruja tudo aí E ainda quer desconto Puta, cara, é folgado Vou aleijado, fila da puta, viu? Eu não vou chamar você pra levantar aí pra briga aí, ó Porque você tá ligado, né? Quero ver pegar a descida aqui, Valtão Não, a descida não, a descida eu rolo Ué, mas eu tenho duas rodando aqui Quatro na carreira, não só uma bota Olha lá o carro que a gente gravou no último vídeo Porsche, o Golzinho, o Fusca Turco Você deu uma boiagem O Baleca, vamos dar uma catracada aqui Vê se não vai... As minhas... Opa! Bom, é, então, galera O que eu quero testar é exatamente isso É, o DATORC1, a gente não tem um parâmetro de antes Eu passei lá, bonitinho e ok Eu quero ter um parâmetro Porque o Civic que eu passei aqui vai às vezes O JETA eu já passei aqui pro Big Back Agora que eu apelho motor e câmbio Eu sei que não vai dar o que eu quero Por causa do downpipe Todo mundo fala Ô, aleijado filha da puta Coloca a porra do downpipe, mano Você vai ganhar melhor fluxo Você vai ganhar potência Vai ser bem melhor pra você Eu ainda não coloquei porque eu tô sem grana Mas pretendo colocar em breve Já tá bonito, hein, mano? Tá bonito, não tá bom? Não Sabe o que eu achei legal? Esse farol A lanterna Você tá com tipo um fumei nas bordas Eu sempre me desgastei e ficava bem mal Os caras vão me bater, velho Eu já pedi pros caras fazerem o orçamento Pra balançar, alinhar meu carro Eu não marquei horário Cheguei e fiz rapidão Meia hora, uma hora tá tudo pronto Fiz que ainda parei pra almoçar E tô buscando isso exatamente o tempo E ainda decidi passar o carro no dinamômetro Cadastrar o carro, fazer a calibração E aí a gente começa a acelerar Vou abrir aqui Fica sabendo que quem perder vai pagar o jantar Se for um 340, 4350 Gustavo for um 140 É, o fato é que eu falei dois números 340 e 150 Então aqui eu vou cadastrar o carro agora Ingrassei os dados, certo? E agora a gente vai fazer a calibração O certo é estar com os exaustores ligados E o aparelho ligado, o ventilador, né? Mas como a gente tá filmando Pra calibrar não tem problema Então a gente vai fazer a calibração primeiro E depois foram na máquina Fazer um pouquinho de barulho aí Vamos lá, Chico Bento Terceira, 3.000 Pode ir O carro já foi calibrado com o aparelho Certo? Abaixo de 50 por hora eu já posso frear Aqui eu tô freando Assim que parar lá Parou Aí eu saio dessa tela Aí eu vou entrar na prova Aqui que vai fazer a medição Mas eu tenho que ficar atento Porque eu calibrei em 3.000 Aqui eu tô com 3.280 Então eu tenho que baixar 3.043 Então acima de 3.000 RPM Ele vai começar a contar Vai começar a marcar, né? Aí beleza, acelera até o limite Desengata E deixa parar Não pode frear Não pode desacelerar o carro engatado Porque são da erro Porque meu aparelho mede subindo E descendo Porque meu aparelho mede potência de motor e roda Entendeu? Então subindo a mede de pressão motor A potência motor e descendo o mede de potência na roda 238 na roda 257 no motor Boa 257 no motor E... Caralho Gostei, gostei A gente gravou uma normal Já foi o difusor aberto Aí a gente vai gravar mais uma Só pra ver como é que deu E depois vai gravar com o difusor fechado Pra ver se tem diferença O desempenho do carro com o difusor aberto ou não Eu acho que com o difusor aberto vai vir mais Tecnicamente o fluxo tá melhor do que o original Vamos ver Bom galera, passamos Na segunda vez Deu um cavalo a mais 257, 258 cavalos Com o difusor fechado Como eu esperava Caiu pra 2,48 né Perdemos aí 10 cavalos Bastante hein mano 10 cavalos a menos Com o difusor fechado é muita coisa Não, 10 5, 7 cavalos Deu 2, 5, 5 e 2, 5, 6 Ah Não, deu 2, 5, 7 É 2, 5 Deu 10 cavalos 10 cavalos 10 cavalos 10 cavalos 10 cavalos E aí Mas não esquece que a outra vez que a gente passou o carro aqui Que é uma década O seu carro tá sem intake né Sem intake Agora tá com intake Rodeu bem né 160 cavalos Tá bom Se o Chess não dá o pipe hein Deu 240 de roda Não, de motor 240 de roda Tá melhor puxar 240 cavalos de roda Tá ótimo velho Tá ótimo Gostei Preciso dar o pipe logo né Eu acho Deu 170 cavalos Aqui roda Dia 28 eu vou correr 011 Eu chamei o cara hoje pra correr comigo E o cara já esqueceu Tô meio esquecido né Então os remedinho bom pra ir embora Olha galera Já estamos tirando o Jetta Pra mim particularmente 157 cavalos Bateu muito com a Toy Q1 Então o dinamômetro dos dois Deu pouca diferença Muito feliz por ter a 250 O difusor tá desligado O rumbo fica muito estranho Deu 240 cavalos de roda Que eu também acho muito bom Agora é ir pra área 011 Dia 28 Já siga a gente no Instagram Muito obrigado A Westzone Se você quer passar seu carro E tem certeza que eles não vão tá roubando Vão fazer o que realmente tem no carro Traz aqui Tem que tá passando o número pra vocês Site, tem Instagram Tem tudo na descrição também Simon Obrigado hein mano Até o próximo vídeo galera Tamo junto É nóis